Se você está grávida, fique atenta. Os PSFs da cidade estão disponibilizando um kit com repelente para proteção de doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti. Esse momento é importante porque a gente faz as orientações, desde sobre a importância do pré-natal, da realização das consultas, da importância da vacinação, da suplementação. E hoje nós focamos mais sobre a questão da zika vírus. É um projeto, um programa do Ministério da Saúde com a distribuição de bolsas da gestante e repelentes para ser usado durante a gestação toda. Então isso é importante, uma vez que nós sabemos os danos que a zika pode trazer para o recém-nascido e para a gestante também. A gente está fazendo esse projeto agora na Secretaria de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, a dispensação dos repelentes e bolsa para a gestante. Tendo em vista que a gente está tendo um período chuvoso no município de Jaciara e alguns casos de zika vírus no município, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com o Ministério, está fazendo a dispensação desse repelente junto nas unidades básicas de saúde. Então toda gestante que faz o acompanhamento do seu pré-natal na sua unidade básica de saúde, a partir de hoje a gente vai estar disponibilizando isso nas próprias unidades. De início a gente está começando na espécie F8, fazendo treinamento com a gestante, explicando a importância do uso do repelente, por conta da microcefalia, dessa doença que acabou alastrando o país inteiro. Governo Municipal de Jaciara, construindo uma nova história.